Salve, salve rapaziada, Jânio MC Se liga rapaziada, sai um som aqui do Mano Xan Não sei se vocês conhecem, o Xan, se vocês não conhecerem, procurem Xan é um MC de batalha Moleque, porra, moleque é foda Moleque é bom pra caralho, tá ligado E... porra, foi um dos melhores MCs que eu ganhei, tá ligado Moleque é foda Mas continuando, sai um som dele aqui 16 barras Produção Gori Beach E eu quero ver como é que ficou o bagulho, vamos dar uma olhada nessa parada Só tem 1 minuto e 4 Pequeno Mais alto, mais alto Eu não vi direito humano, mais alto Toco meus demônios no palco São mais classe 26, eu quero ter o mundo na espalda A mim e uma mulher não ganham de dizer que sabem o que faz mal Deixo meu coração com ela, mas nenhum dos dois me faz falta Cada vez mais alto, mais alto, mais alto Não quero aplausos, eu quero mais pacos, mano, mais alto Tirando a meta e gerando mais calos Que valem mais que seus relógios mais caros Chega mais nasce, carga-se nas caixas Que amor pela causa, mano, é o caos na casa Eu quero sonhando e mais alto Eu vejo o som e não te encontro é o asfalto Pô, curtão o som Pô, mas ficou bom Ficou curto Eu achei o som curto, tá ligado? Mas achei o som bom mesmo Pô Sei lá, é muito curto Mas bom, tipo Falta parte do do som Mas achei brabo Escutem o som O som é pequeno Tá ligado? Escutem bem Escutem de novo Vou escutar de novo E vejo o que vocês acharam Máximo respeito, mano, cheiro Da próxima vez, solta o som maior, filha da puta Mas eu gostei Tamo junto, misturado De NMC Até aí